A abertura de caixa da Avon, campanha 2, né? É, campanha 2, my friends. Vendi algumas coisas, né? E já vim fazer a abertura pra vocês, tá? Na abertura de caixa eu já falo sobre alguns produtos, né? Também tem uma breve reseninha, é bom vocês assistirem, tá? Foi pedido de cliente o novo, é, esse Renew aqui. Ele já tem o tempo que ele tem, mas agora ele tá com protinol. Tá mais avançado que antes. É o Renew que eu acho melhor da linha, da Renew, que eu já usei e vi muito resultado nele. É o Renew Reversaliste, my friends. Já usei e posso garantir, é maravilhoso. Maravilhoso esse Renew. Ele faz, dá muito resultado. Foi pedido de cliente também essas bases aqui, ó, que é a 310NF. Que é considerada bege escuro, maravilhosa, né, my friends? Essas bases, ela já pediu duas de uma vez pra não ficar sem. Porque é uma base que dá resultado, dá uma cobertura maravilhosa. Ela dura no calor, ela não fica saindo com suor. Ela fica, ela é a prova d'água. A cobertura dela é total mesmo, sabe? Maravilhosa. Foi pedido de cliente, já vendi dois, my friends. Renew Solar Tripa Proteção. Maravilhoso esse daqui. Eu tô gostando muito de usar. O meu é com cor. Mas eu tô vendo bastante a pele bem hidratada. O poro diminuído. Meus poros, assim, é muito dilatadinho às vezes. Eles ficam dilatados. Porque eu tenho que fazer limpeza toda semana. E eu não consigo fazer limpeza toda semana, né? Aquele ritual em casa. Esfoliar, colocar máscara. Você sabe como que é. A gente que tem filho pequeno, né? E aí, eu tô achando que esse Renew com cor tá ajudando nos poros aí. Tá ajudando a minimizar esses poros dilatados. É isso que eu tô vendo de diferença aí, my friends. Eu já vou pedir um claro com cor. Então, pedi também o Clear Skin. Já tive pedido desse aqui. Também. Combate Máscara Espinhas. Argila Rosa. Quatro minutos só. Muito bom essas máscaras que a gente usa rápido, né? Porque a gente vive naquela correria, né, my friends? De mãe, né? Que vocês sabem. Dona de casa. Às vezes até você não tem filho. Mas tem que cuidar da casa. Tem que manter a casa organizada. Limpinha, né? Cheirosinha. Comida pronta, né? Geralmente, quem não tem empregada... Tem que ter uns produtos assim. Que age rápido. Você coloca ali. Já lava o rosto. Quatro minutinhos. Já previne da espinha. Então, vou testar pra vocês essa maravilhosa aqui, tá? Com todos os detalhes aqui no canal. Continua a resenha. Pra vocês, tá? Foi pedido de cliente. Esse daqui tinha faltado. Mas agora veio. Vou levar pra ela. Já tá pago. Maravilhoso essa cor. Maravilhoso essa cor. Bem delicadinha, né? Veio os catálogos novos. Olha que lindo. Vou guardar bem pro meu filho não rasgar que ele rasga. Que bonito, né? Os catálogos novos. Bem bonito. Achei tão lindo esse joguinho aqui. Esse joguinho de prato com taça. Muito delicado. Muito lindo. Tô querendo pedir pra mim, mas foi isso. Vou ver se eu consigo nos meus pontos, né? Se desse nos pontos da gente, esse conjunto seria maravilhoso, né? Ou de copo ou de prato, né? Seria bom? Também veio, né? O Avon com você, né? Que tem muito kitzinho top. Eu gostei desse kit aqui, ó. Desses kits de presente da Love You. Achei lindo, né? Esse kit aqui, ó. Tô querendo pedir pra mim. Vou pedir um kit desse. Gostei demais. Vou ver, né? Se vai dar agora. Se eu vender bem, né? Vamos ver, né? E eu peço pra mim um kitzinho Love You. Pra eu experimentar. Aí eu já faço resenha pra vocês contínua, tá bom? Com todos os detalhes. Aquela resenha que você quer ver, quer saber mesmo se o produto vira, né? Olha, my friends, eu amei demais esse conjuntinho aqui. Vocês viram? Repararam nesse conjuntinho aqui? Ai, que lindo, gente. Gente, Ice Fair, Red Majest, Cream Bee. Nossa, muito linda, hein? Tô precisando. A minha rosê, meu filho quebrou. Esqueci em cima do sofá. Ele quebrou, my friends. Tô sem sombra rosa. Sem bastantes tons rosas. Acabou que eu fiquei sem, né? E os esmaltes novos, né? E todo mundo sabe esses esmaltes... Desculpa, esmalte não. Batom, my friends. Tô com esmalte na cachorra. Esses batons, Pore Stay, a duração dele é boa, né? Maravilhosa. Vou abrir já pra vocês terem molhada. Que são as novas cores, tá? As novas cores de Pore Stay. Pore Stay. 16 horas. Maravilha esse... Nossa, que lindo, my friends. Olha esse vermelho. Parece que ele não é nem médio, nem tão aberto. É um vermelho diferente, sabe? Que eu não tenho. E vamos ver outra cor aqui. Só faltou uma, my friends. Esse foi o rosa Titude, tá? Só um aqui não veio, tá? Vem que falta. Nossa, que lindo. Malva Soft, ó. Esse aqui é o Malva... É o vermelho Marsala, tá? Esse primeiro aqui. Vamos deixar pra vocês... Esse é o vermelho Marsala, ó. Muito maravilhoso. Lindo, né? Fala a verdade. E esse dourado aqui nele. Ah, é muito lindo. Até enfeita a penteadeira. E esse aqui é o Malva Soft. Olha que lindo. Aí, se vocês quiserem, eu já faço a resenha detalhada já pra vocês, né? Me deixem aqui nos comentários. Desses batons líquidos. Tá tendo no meu Instagram, elenecarvalho1. Muito store dos produtos, sabe? Lançamento Avon. Tudo que eu testo da Avon, Eudora, Boticário, Natura, eu coloco no store. Em tempo real, sabe? Bem detalhado pra vocês. Vocês que gostam de estar comprando, consumindo. Vocês que vendem também, né? Aí, é uma boa, my friends, vocês estarem me seguindo no Instagram, tá? Então, já se inscreve lá, já segue lá, sabe? Já faz uma conta, se você não tiver. No Instagram, é facinho, rapidinho, não paga nada. E aí, é isso. Já se inscreve aí. Beijos, fique com Deus. E deixa nos comentários já, né? Que você gostaria que eu fizesse rápido as coisas, eu já faço. Até outro vídeo. Tchau! Beijos! Tchau!